Bom, a gente começa o programa. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Lombardi. Boa tarde, Judite. A gente começa o programa já com essa notícia que é muito séria, uma notícia preocupante, envolvendo aí um ex-gumorista brasileiro. Ele colocou fogo na clínica onde estava internado, Fabiola. Olha só, ele colocou fogo. O quarto dele inteiro, ele tacou fogo numa clínica. É uma clínica de reabilitação em Mairinque, no interior de São Paulo. Depois ele fugiu e agora, infelizmente, ele voltou a usar drogas. Nossa! Ele estava internado desde o dia 11 de janeiro, agora de 2018. Essa informação foi confirmada pela irmã dele, a Cleonice Pereira da Silva. Ele tem esquizofrenia e é dependente químico também. A irmã dele diz que ele tem voltado aí pra casa todos os dias. Ele está trabalhando como puxador de loja. Sabe quando você fica na frente da loja, chamando o pessoal, né? E ele usa o dinheiro que ele ganha. Uma das coisas que ele faz aí, ele usa pra sustentar o vício. Nossa, Fabiola, está trágica a história do rapaz, hein? Posso falar quem é, gente? Pode, claro. É o Zina. Nossa, né? É o Zina, que era do pânico. Essa matéria é da do R7. A Aurora Aguiar, que fez essa matéria. A irmã dele confirmou pro portal R7 que o irmão fugiu mesmo da clínica. A clínica não está querendo tocar no assunto, mas a irmã confirmou. E é isso aí. Colocou fogo no quarto inteiro, Lovar. E olha, ele já teve muitas oportunidades. Teve mesmo. Várias delas, inclusive o Geraldo. Exato. O internou duas vezes. O Geraldo fez a matéria com ele, prometeu que ia ficar bom. Mas como ele tem esquizofrenia, eu acho que ao mesmo tempo que trata da dependência, tem que tratar, eles tratam na parte da psiquiatria dele. Porque esse rapaz, infelizmente, ele não consegue sair do vício. Coitado. Difícil, né? Quantas vezes ele já foi internado. Triste isso. Triste, triste mesmo. Triste mesmo e, infelizmente, está passando por mais um drama. E quem sofre também é a família, que acaba ficando sem reação. Fica sem ter o que fazer, né? Sofre todo mundo, né? Imagina a irmã dele, o que ela não está passando, né? Não é de onde está. E é isso. Não é porque ele usa droga, porque ele é sem vergonha, ele vai lá e usa. Não, ele tem problema. E esse negócio de esquizofrenia é muito sério. E ele também toma remédio para isso, mas, infelizmente, ele não está conseguindo. A dependência fala mais alto, a dependência de drogas, né? Que é que muitas famílias passam por isso, infelizmente. E ele fugiu da clínica, ele conseguiu fugir de lá, lá no interior de São Paulo, em Mairinque, e agora está ficando com a irmã na casa da irmã, aqui em São Paulo. Vamos ajudar ele, vamos ajudar. Vamos, tomara que ele... Vamos ajudar, vamos todo... Vamos mandar... A família do Zina, manda ele lá para o Formigoni, é sério. O Formigoni falou comigo no domingo, ele falou, olha, sempre que você tiver uma oportunidade, que você der uma notícia, lembra as pessoas de casa que o vício tem cura, assim, manda lá para ele, lá na João Dias, 1800, lá em Santo Amaro, que ele vai ser bem recebido lá, a gente vai conversar com ele lá. É verdade. Coitadinho.